Hello, pessoas! Eu sou a Thaís, do Amiga da Leitora, e hoje eu estou aqui pra falar sobre as leituras do mês de agosto. Minha primeira leitura do mês foi Escândalo de Setim, da autora Loretta Chase, que foi um livro que eu recebi em parceria com a editora Arqueiro, e ele é o segundo livro da série das modistas. Eu já fiz resenha do primeiro livro, eu vou deixar linkado pra vocês, e se por acaso a resenha deste livro já estiver também no canal, eu também vou deixar linkado. Nesse livro nós temos a Lady Clara em Apuros, e quem leu primeiro, quem viu a minha resenha, sabe que Lady Clara é a melhor cliente das Neurots. Por isso a Sophie, que é a irmã do meio dessas três modistas, vai sair junto com Longmore, que é o irmão da Lady Clara, em busca da salvação da honra de Lady Clara. Eu não vou falar muito de como foi essa leitura pra mim, porque tem a resenha aqui no canal, mas eu já adianto que o primeiro livro me conquistou muito mais rápido do que o segundo. Depois eu resolvi ler algo diferente de romance de época, porque quando eu leio muito o mesmo gênero, eu acho que eu vou meio que saturando, e achando que tudo é mais do mesmo. Então como foi difícil fluir um livro da Loretta, que eu gostei tanto, eu falei, peraí, vou parar um pouquinho com romance de época, e vou partir pra uma coisa bem diferente. Eu peguei então a HQ de O Diário de Anne Frank, que é uma adaptação de O Anexo Secreto para quadrinhos. Aqui nós temos a história da Anne, de uma maneira bem curta e fácil, com uma linguagem jovem, e eu fiz resenha pra falar o que a leitura significou pra mim, então eu vou deixar linkado pra vocês também, eu acho que é aqui desse lado. Já vou deixar a deixa pra você dar aquele like lindo e maravilhoso, que me ajuda de montão. E depois eu resolvi ler Minha Vida Não Tão Perfeita, da autora Sofia Kinsella. Afinal de contas, eu tinha saído da história como vente da Anne, e eu precisava, sabe, aliviar a tensão, gente. Já tem resenha também em vídeo aqui pra vocês, eu vou deixar linkado nesse vídeo. Esse livro aqui, ele conta a história da Kate, é uma história bem divertida, porque você acaba se identificando. A Kate, ela saiu assim do interior, gente, eu sou do interior, pra quem não sabe. Tem uma parte que as amigas dela chamavam ela de Kate da Porteira, e eu ri muito com isso. Então assim, pra vocês verem, as referências, sabe, as histórias que a Sophie cria, ela é muito engraçada e faz você assim, né, viajar na maionese mesmo. A Kate, então, ela está na cidade grande, toda deslumbrada, trabalhando naquilo que ela estudou, correu atrás. Só que a vida dela não é muito perfeita, e ela faz de conta que é pra passar isso pras pessoas, né, uma mensagem pras pessoas, e às vezes é o que a gente faz na nossa vida. Então o livro, ele vem cheio de mensagens e de coisas muito semelhantes ao que a gente vive hoje no dia a dia, principalmente em relação à rede social. Você entra nessas redes aí que o foco é fotografia, e você se depara com umas coisas que você acaba, né, se martilizando. Então, gente, eu não vou ficar falando muita coisa. Vai lá e confere a vídeo resenha. O quarto livro do mês... Eu li mais de quatro livros? Que coisa linda, maravilhosa. Foi Volúpia de Veludo, da editora Arqueiro. É o terceiro livro das irmãs Neurot, as modistas. Aqui a gente conhece a história da Leone. A Leone, ela acaba tropeçando aí no príncipe cantado dela, praticamente. Então é uma história meio clichê, mas é uma história muito fofa. A gente tem uma aposta entre ela e o cara que está tirando ela do sério, e que ela também está tirando ele do sério. Nessa aposta tem coisas valiosíssimas em jogo. Eu não vou falar muito, porque eu vou fazer um vídeo pra vocês, pra fechar aí, né. Vai ter um quarto livro que vai falar sobre Lady Clara, que não faz parte da família, assim, de uma certa forma, das Neurot. Mas vale muito a pena. Se essa autora não criasse um livro pra Lady Clara, eu acho que eu teria um ciricutico. E eu dou mais detalhes do romance com Leone e Simon num próximo vídeo. Pra fechar o mês, eu li Esposa Até Segunda, da editora Veros, que faz parte daquela série Noivas da Semana. Também tem resenha do primeiro livro, então eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Eu acho que eu tô devendo umas resenhas aí de livros que não fazem parte de série, não é mesmo? Mas enfim. Esse livro ali também foi muito gostosinho, assim, como o primeiro da série. No entanto, o primeiro é o primeiro, gente. É o meu favorito. Enfim, a gente fala disso num vídeo especial deste livro. Mas eu posso adiantar que aqui a gente tem um romance entre duas pessoas que apareceram no primeiro livro, que é o Carter, amigo do Blake, e a Elisa, amiga da Samanta. Ambos se sentem atraídos, mas um segredo da vida da Elisa atrapalha totalmente que ela dê início a um relacionamento com o futuro governador da Califórnia. São esses os cinco livros lidos no mês de agosto. Eu adorei, me diverti bastante lendo cada um deles. Confesso que nenhuma leitura me fez, assim, me arrepender de ter lido esse livro. Foram livros ótimos. Se você já leu algum deles, deixa aí pra mim o que você achou. Vamos dar início aos nossos debates e conversas a respeito dessas aventuras, romances e relacionamentos de personagens fictícios. Afinal de contas, eu adoro conversar com vocês sobre as leituras e também pegar dica de livro novo. Se você tem algum livro pra me indicar, deixa aí nos comentários também, que eu vou dar um jeito de dar uma conferida na Sinopse e ver se ele realmente faz o meu tipo. E vim falar aqui dele com vocês. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir. Isso vai me ajudar muito com a divulgação do canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E se inscreva aqui, clicando nessa polinha, se você ainda não for inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!